E Olímpia na região de Rio Preto é hoje um dos destinos paulistas mais procurados pelos turistas, principalmente nesta época do ano. A cidade recebe cerca de 20 mil pessoas por dia durante as festas de fim de ano. A cidade, que já foi conhecida como capital nacional do folclore, é hoje estância turística, graças às reservas de águas termais que tem aqui. Olímpia é destaque no cenário nacional e atrai turistas de toda parte. A vocação para o turismo tem ficado mais forte a cada dia. Um site de viagens internacional classificou a cidade como a segunda mais acolhedora do Brasil. E um outro levantamento apontou Olímpia como a terceira cidade mais confortável para se viajar no país. Destaque para a rede hoteleira, que oferece todo tipo de acomodação ao visitante. São mais de 15 mil leitos à disposição e o setor não para de crescer. Nós sempre queremos melhorar a qualidade de atendimento para que as pessoas voltem sempre. Essa é a nossa meta, vamos dizer, a nossa função como poder público é sempre estar atento a essas ações que vêm a melhorar o nosso serviço. A grande atração da cidade é hoje o parque aquático, com opções que agradam a todas as idades. O Termas recebe em média um milhão e meio de turistas no ano e é considerado o mais visitado do Brasil. Além disso, está entre os cinco maiores parques aquáticos do mundo. Aqui ninguém precisa ir à praia para tirar onda de surfista. E qual a preocupação de vocês com tanta gente aqui nesse espaço? Acima de tudo, a alegria e diversão e a segurança, a qualidade dos nossos serviços e a satisfação plena dos nossos clientes em relação às nossas atrações. Famílias de todo o Brasil escolhem Olímpia para descansar e se divertir. Calor, emoção, prática esportiva, lazer e integração. O cardápio é variado e movimenta a pequena cidade que tem pouco mais de 50 mil habitantes. Dentro do parque, neste fim de ano, cerca de 20 mil pessoas por dia disputam os espaços e atrativos. E se engana, quem pensa que as filas e a espera são problema para quem está aqui. Para todo mundo querendo mais, é curtir. Nós vamos passear, desestressar, tirar o estresse. Eu vim trazer a família do meu namorado, que é do Rio de Janeiro, para conhecer aqui também. E aí, o que achou? Ah, está sendo bem legal, curtindo bastante. Muito bom o parque.